No Tag de Volta e galera, vamos falar agora sobre 5 jogadores que devem atuar aí no jogo contra o Brusque, a última partida do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B, que eu estarei presente inclusive. Vigorizada, o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, que inclusive é parceiro oficial do Grêmio hoje, que está fechando essa parceria. Então entra no link que está na descrição ou no comentário fixado ou coloca o seu celular aí na tela para vocês baixarem aí pelo QR Code. O OneFootball é o mais completo em notícias, em tabelas, informações de times, clubes e jogadores. Tem de tudo lá no OneFootball, então baixa aí que vocês não vão se arrepender. E ele é completamente de graça e vocês conseguem ainda assistir melhores momentos do Campeonato Brasileiro no seu celular, seja Android ou seja iPhone. Beleza? Brasileiro, vamos lá então. O Grêmio vai fazer seu último jogo contra o Brusque no dia 3 de novembro, às 8 horas da noite. Agora, nesta quinta-feira? Não, não é quinta-feira. Dia 3 de novembro cairá na... É quinta-feira sim, não estou ficando maluco ainda. E o Grêmio então já está classificado para a Série A, agora vai colocar alguns garotos para dar aquela avaliada nos jogadores, ver quem é que dá para aproveitar mais para o ano que vem, quem não dá. E a primeira mudança é o goleiro. O Adriel deve ganhar espaço neste jogo contra o Brusque, que é o terceiro goleiro do Grêmio. E o Adriel deve ser titularíssimo contra o Brusque. A decisão aí pelo rodízio dos reservas foi tomada entre o técnico Renato Portaluppi e o preparador de goleiros, o Mauri Lima, durante ainda a estadia da delegação no Rio de Janeiro na semana passada. Tá agorizada? No sistema defensivo também teremos uma mudança. O zagueiro de 21 anos, o Natan, também poderá começar a partida agora para o jogo contra o Brusque. O zagueiro aí tem cinco jogos pelo time principal e chegou a ser titular no empate em 2x2 com o Cruzeiro na arena. No meio campo, o Renato pretende dar mais nova oportunidade aí para o Gabriel Silva e para o Pedro Lucas. O primeiro foi titular aí diante do Tom Benz. E ele é um jogador muito versátil, um jogador promissor, tem muito ainda a ser trabalhado com ele. E o Renato deve estar dando mais oportunidade para o Gabriel Silva. E o Pedro Lucas, que é outro jogador do meio de campo, já recebeu algumas oportunidades. É um jogador muito promissor, ainda não alavancou, não engrenou, mas aos pouquinhos ele pode estar aí melhorando cada vez mais. E o outro atleta aí, que foi titular contra o Tom Benz, completa a lista aí dos jogadores que devem ganhar chance neste jogo contra o Brusque, que é o Emerson, atacante aí de 20 anos, iniciou a partida em Muriaré, em Minas Gerais, devido a um desconforto muscular do colombiano aí, o Campas. E pelo baixo número de opções para o ataque, o Renato pode dar sequência para o Emerson. Com o Camisa aí, 46, que jogou contra o Tom Benz. E é isso aí, gurizada. Esses devem ser os novos nomes aí para o jogo contra o Brusque, para a gente ter novos ares, né, para o Tricolor aí no ano que vem, a gente ter alguns nomes que de fato farão a diferença. Gurizada, deixa aí o teu like neste vídeo, comenta aí embaixo quais ou qual desses jogadores mais chamou a atenção de vocês e mais vocês querem que ganhem chance. No meu ver, o Adriel seria o principal dele, mas quero ver a opinião de vocês aí. Tamo junto! Não se esquece de baixar o Ano Futebol aí embaixo para fortalecer aqui o canal. Tamo junto, um abração, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!